A CIDADE NO BRASIL 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 Luiz Herondino em São Paulo, que hoje está em terceiro lugar na pesquisa, com mais de 10%, é fantástico. A Luciana Gerri em primeiro lugar em Porto Alegre, ou seja, grandes capitais. A gente tem o Edmilson em Belém, também em segundo lugar nas pesquisas, também do pessoal. Então a gente tem várias cidades, Barueri hoje, estamos em segundo lugar, uma cidade grande, com orçamento fantástico. E mesmo assim, esses candidatos podem estar fora do debate político. Por quê? Porque a mídia segue, infelizmente, esse processo aí, que a Câmara definiu, que é muito pouco democrático para dizer que é nada democrático. Um partido tão importante como o pessoal, que a gente costuma dizer é um partido necessário, que embora seja numericamente pequeno, quantitativamente pequeno, mas que faz a diferença em todo lugar onde milita. E só para destacar, Waldir, por que o pessoal é contra o financiamento empresarial de campanha? Porque as pessoas falam, ah, mas é todo partido que na época da eleição quer dinheiro, busca dinheiro. A discussão principal não é a discussão política, a discussão política é em segundo plano. A discussão principal é como que a gente vai viabilizar o projeto político, o orçamento, a parte financeira. Por que vocês não são preocupados com isso? Na verdade, o pessoal, ele tem nessa discussão, o principal fundamento dessa discussão, a ideia de que, quando você tem do lado de lá o empresário que financia a campanha de determinado político, você deve se questionar o seguinte, pense comigo, o empresário normalmente, Waldir, o que ele faz? Ele produz uma caneta, vamos supor. E ele, quando ele vai produzir essa caneta, ele tem um rigor enorme na compra da mercadoria para poder fabricar essa caneta. O fornecedor sempre está pedindo desconto. Quando ele precisa baixar o custo dessa caneta, ele é rigoroso, ele baixa o salário do empregado. Ou seja, cada centavo que ele aplica, ele é extremamente conservador nessa lógica. E o empresário tem como característica esse conservadorismo na aplicação de cada centavo do investimento. Mas, quando chega a época de eleição, curiosamente, uma chavinha vira na personalidade dele e ele fica a mão aberta. Fica todo mundo bonzinho. E justamente com o sujeito que tem o pensamento antagônico, ao contrário do empresário, que é o político, aquele cara que gasta, que é o bonachão, que não tem que o dinheiro não é dele, que ele só lida com o dinheiro público. Há uma aliança que a gente gosta de chamar, que é do verdadeiro, com o Luio, entre um sujeito que tem uma visão absurdamente conservadora na aplicação do capital, do dinheiro, junto com um sujeito que tem uma mão aberta para poder, porque no dinheiro realmente não é dele. E esses dois se casam perfeitamente e aí o empresário joga dinheiro a rodo, a vontade, para o financiamento desse político. O que está por trás disso? Essa é a fonte da corrupção no Brasil. Esse aí, o financiamento empresário de campanha com esse conluio entre empresários e políticos, é a forma de lotear o governo futuro. E esse político, ele está vendendo o quê? Ele está vendendo o quê? A dele? Não. Ele está vendendo a nós. Na cidade, como que se traduz isso? Quando você tem uma empresa, por exemplo, de transporte coletivo, uma empresa de lixo, uma empresa que fornece qualquer tipo de serviço e financia, por exemplo, qualquer tipo de campanha, na verdade, o político está vendendo algo que não é dele, que é essa prestação de serviço público que ele vai comprar depois, e isso não é dele, é da cidade, é do munícipe e tal. E o empresário está loteando o governo futuro. Então, você está votando uma pessoa que vai abrir mão, vai abdicar do direito de governar em nome do povo para governar em nome dos empresários. É por isso que o pessoal não abre mão de se autofinanciar e não usar o financiamento empresário de campanha. O estudo que você falou está na origem de uma série de problemas que o cidadão acaba passando durante os quatro anos subsequentes àquele momento da eleição. Agora, para quem não conhece o Jonas Anunis, isso aqui foi um oi do Jonas. Oi, Jonas, tudo bem? Foi esse oi dele. Eu tenho também aqui a agradecer a apresentação Oswaldo Júnior, o popular, filho do popular e histórico Bartolo, que se lança aí nesta empreitada política de ser candidato a vice. Obrigado pela presença também. De nada, é um prazer. Pode falar só meia hora, pode falar só meia hora. É um prazer enorme estar aqui, Valdir. E é um pouco disso que o Jonatas falou, né? Nós temos que aproveitar todos os momentos, porque a mídia, é claro, ela vai sempre trabalhar em prol daquela ou daquele que lhe favorece. Então, todos os momentos oportunos, um partido pequeno que nem o pessoal, nós temos que aproveitar. Eu estou vindo candidato de vice com o Jonatas, porque primeiro que eu acredito nessa tese de que o político, ele não tem direito de ficar rico com dinheiro público. Não tem esse direito. E é muito comum acontecer isso, né? O político, ele sai lá do seu trabalhinho comum, vai ganhar um cargo de vereador ou de secretário, seja lá o que for, fica um período pronto, sai rico. Ele não tem esse direito, porque o dinheiro é público. E ninguém fica rico com trabalho público, né? Ninguém. O salário de vereador, o salário de prefeito, o salário de secretário, não é salário suficiente para o cara se tornar rico. Então, em cima disso, por quê? Porque a gente acredita que o serviço público, como o nome já diz, é para o público. Então, você quer ficar rico? É um direito seu. Mas vai lá para o comércio, trabalha no comércio, na indústria, na venda, sei lá. Mas não no serviço público. Então, o pessoal, ele vem justamente com essa proposta, eu acredito muito nessa ideia. E também, que é uma coisa importante, que o Jonas vai falar um pouco mais lá na frente, que é o fortalecimento dos conselhos, né? Eu fui conselheiro de cultura durante dois anos. Então, a gente vem para fortalecer esse processo aí de, na verdade, de fortalecimento, né? De empoderamento dos conselhos. Conselho de participação popular, que praticamente figurou uma retórica, né? É, não existe, né? Eu acho que não tem empoderamento. A sociedade civil não está empoderada. Então, é nessa proposta também que a gente vem, junto com o Jonas Tanunes, para a gente disputar essa eleição. Ô, Jonathan, essa é a primeira eleição que a gente vai viver sem o financiamento empresarial, né? Como é que o pessoal e o PSTU veem a possibilidade de transformação? Como é que vão surgir? Será possível a gente vislumbrar novas cidades, a partir de janeiro de 2016, a partir da aplicação dessa lei? Vamos mudar isso? Dá para mudar isso, assim, da noite para o dia, num contexto local? No contexto local, não. Porque eu acredito... Mas é um processo que vai indo... Um processo. Acho que até essa ideia de que tudo tem que mudar da noite para o dia, eu acho essa ideia um pouco perigosa, porque ela é desanimadora. Porque, normalmente, as pessoas pensam assim, olha, eu, quando eu era jovem, eu militei, eu fiz não sei o quê e tal, não deu certo. E fica uma lembrança, né, para contar para os netinhos, mas não dá certo essas coisas. Por quê? Porque eu me desgastei muito e não mudou. Mas, na verdade, a gente tem que ter uma visão histórica do processo geral da sociedade. A sociedade, ela nunca dá saltos gigantescos, né? Nunca houve, na história da humanidade, saltos de que, da noite para o dia, todas as coisas mudassem. A gente está falando de mentalidades. Eu gosto muito de citar dois exemplos, né? Um, como que a gente... Isso tem a ver com as bandeiras na sociedade, pessoal? Eu não estou... Eu vou fugir um pouquinho da sua pergunta, mas, só para exemplificar, para a gente, a questão da bandeira LGBT é uma bandeira importante, porque tem a ver com a questão da mudança social que está acontecendo, do respeito à dignidade humana, do respeito à condição humana, né? E... A palavra-chave, né? É, o respeito à condição humana. E, por outro lado, a gente... Eu gosto muito de citar o seguinte exemplo. Eu, quando eu era... Eu estou com 44 anos. Quando eu era garoto, eu tinha um cachorro. O meu cachorro era um vira-lata, tal, e eu tratava o meu cachorro muito bem. Na minha opinião, na época que eu tinha um cachorro, eu dava os ossinhos para ele depois que eu comia, né? Eu dava o resto de comida, ele passeava comigo pelas ruas do Itapema, etc, tal. Era legalzinho. Mas, quando ele fazia alguma coisa que eu achava errado, eu dava uns tapas nele, eu dava um chute nele. E nunca ninguém me reprimiria por causa disso. Meu pai fazia assim, meu avô fez assim, dava um chute. Agora, se eu experimentar dar um chute num cachorro no meio da rua, eu mesmo já sei que eu estou errado. Não precisa ninguém me reprimir. Eu estou errado. Eu não faço isso. Porque eu sei que está errado. E se eu fizer, alguém vai chegar e falar assim, isso que é absurdo. O cachorro também sente dor. Que é uma coisa absurda. Essa é uma mudança de mentalidade, que mudou em algumas poucas décadas. Uma evolução. Evoluiu. Nós precisamos conseguir levar esse mesmo tipo de respeito a todas as condições humanas. A pessoa em situação de rua, a gente tem que entender que ele sente dor, que ele sente frio, que ele tem necessidades, que ele sente fome. A toda a comunidade LGBT, você tem que explicar para as pessoas que você não pode esfaquear um transexual na rua porque ele é transexual. Você não pode esfaquear um travesti. Você não pode matar uma pessoa porque ele é gay ou lésbica. A gente ainda está numa situação civilizacional que ele tem que explicar o óbvio. Que as outras pessoas sentem dor, que as outras pessoas sentem fome. E que esses direitos, o direito à vida, à alimentação, ou seja, ao lazer, ao desenvolvimento cultural, etc., tem que ser um direito difuso para todos e que todos têm que ser levados a essa situação de dignidade. Isso é uma mudança de um processo que é histórico, que vai chegar lá. Só que eu acho, Valdir, que a gente pregar uma ideia de que é da noite para o dia, as pessoas vão se decepcionar porque as coisas não acontecem da noite para o dia. E, agora, quanto à questão da mudança política, eu acho que essa lei está vindo para melhorar no seguinte sentido. Ela equaixona mais a questão dos gastos. Só que a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil. E o brasileiro é muito criativo em dar o seu jeitinho. E o político brasileiro é mais criativo ainda. Ele vai conseguir dobrar a lei, ele vai conseguir pegar esse investimento, que é irregular, para não falar outro nome, e ele vai conseguir fazer esse dinheiro chegar na campanha de outras formas. Ele vai conseguir fazer com que essa lei que ingesta um pouco a capacidade de ele estar gastando com, por exemplo, propaganda, etc., ou, enfim, outros métodos, ele vai conseguir, de outra forma, estar investindo também. Mas, de alguma forma, para nós, que somos um partido que é contra o financiamento empresarial de campanha e contra esse loteamento futuro do governo, para nós ele é uma forma de melhor equacionar. Vai demorar algumas eleições, mas eu acho que a gente está cada vez indo para o caminho certo. O Brasil é um país que tem poucas décadas só de redemocratização. A gente não pode esperar também que tudo tenha resolvido em pouco tempo. Vai melhorar, a gente está indo para o caminho. No caso local, por exemplo, você citou dois exemplos. As empresas responsáveis por transporte e coleta de lixo. E coleta de lixo, né? O que o cidadão de Guarujá poderia esperar de diferente num governo pessoal, PSTU, na relação com esse tipo de capital que a gente convive com? Então, por exemplo, o Júnior agora falou que a gente tem uma relação diferente com a discussão do poder, que é a questão dos conselhos. Para nós, a gente quer criar um conselho de meio ambiente e nesse conselho de meio ambiente que vai ser empoderado, que vai ter o fundo orçamentário próprio, que vai ter ampla participação popular, que ele não é consultivo só, ele é deliberativo, ele tem um formato radicalmente diferente do que tem hoje, que hoje é só pro forma. Todos os conselhos que tem aí, não é só nessa cidade, na maioria absoluta das cidades é pro forma. É aquilo que o poder público quer que você pense que exista. É só isso. Mas o que a gente quer fazer é conselho participativo de verdade. Nesse conselho, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um projeto que vai vir do executivo, que vai dialogar com o conjunto da sociedade, mas nós queremos fazer a ruptura, Valdir, com essa empresa de lixo, porque a gente acha que ela presta um péssimo serviço público, de má qualidade, é muito caro, e esse serviço público, ele pode ser feito melhor, de forma diferente, mais barata. como nós queremos fazer, Valdir, através do nosso conselho de meio ambiente, nós queremos fazer educação ambiental com o conjunto da sociedade, interagindo com a questão da educação, a educação ambiental desde a pré-escola, mas objetivando a gente envolver o conjunto da sociedade, os condomínios, os grandes geradores de resíduos, que são as empresas, etc. para em cada bairro da cidade, nós temos uma cooperativa de catadores. Desculpa te interromper, mas o conselho de meio ambiente seria o conselho adequado para essa abordagem? No nosso governo vai ser, nós vamos ver a questão do lixo como uma questão ambiental, a gente quer empoderar as cooperativas de catadores, porque as cooperativas de catadores serão o seguinte do nosso governo, a gente vai gerar emprego e renda, principalmente para quem é mais necessitado, nós vamos melhorar a educação, com isso a gente melhora a questão da discussão da educação ambiental, que é muito importante ter essa consciência ambiental, nós vamos diminuir os gastos que a prefeitura hoje tem, que é por volta de R$ 78 milhões para a empresa de lixo, vamos reduzir imensamente esses gastos, porque colocando os catadores na cadeia produtiva e retirando essa ideia de que a gente deve ver o lixo como uma coisa ruim, a gente vai começar a ver o lixo na cidade como forma de riqueza, o lixo em várias cidades que são civilizadas no mundo, ele é fonte de riqueza, ele é fonte de lucro e muito lucro, só que hoje, Valdir, o que acontece? Todo esse lucro só vai só para um setor, que são as empresas privadas que prestam um péssimo serviço para o município. Nós queremos fazer que muitas empresinhas que serão as cooperativas, que vão gerar emprego e renda, a gente pode gerar mais de 2 mil empregos direto, Valdir, aqui na empresa, na cidade, fazendo com que cada bairro, por bairro, a gente tenha essas cooperativas e essas cooperativas resolvam o seu problema ambiental, de educação ambiental também e o seu problema de emprego, nível de empregabilidade alto. E esse número que você está dando é um número de uma população normal, população fixa, né? É 300 mil habitantes, uma cidade que produz a quantidade de lixo que a gente tem hoje, a gente pode gerar cooperativas para gerar de forma direta esse nível de empregabilidade. Com a temporada, essa riqueza aumenta consideravelmente. Aumenta, aumenta. E aí, em consonância com o conselho de turismo, que seja empoderado também, nós vamos resolver o problema da sazonalidade turística, que é outro problema. A cidade nunca está preparada para esse desnível, que é um período muito curto do ano. A gente tem um volume muito grande de pessoas na cidade e um volume muito, um tempo muito vasto do ano, a gente tem quase nenhum volume de turístico. Mas a gente tem, no mesmo período, ou seja, o ano inteiro, a gente tem a mesma rede hoteleira, a gente tem o mesmo número de ambulantes, a gente tem o mesmo número de taxistas, a gente tem o mesmo número de pensões, mas a gente não tem o mesmo volume de turistas. Ô Jonathan, eu queria indagar a seguinte questão. Por exemplo, já existe o Conselho Municipal de Meio Ambiente, já existe o Conselho Municipal de Turismo, são aqueles conselhos que eles fingem que funcionam e a gente, mais ou menos, que finge que acredita. O que seria diferente, o que dá para o cidadão, para o eleitor de Guarujá, esperar que seria diferente no funcionamento, de fato, desses conselhos num eventual governo pessoal, o PSTU? Os conselhos seriam eleitos, haveria um novo sistema de nomeação, qual seria a sistemática de funcionamento que pudesse fazer não? Aí sim, aí agora eu estou ouvindo uma proposta diferente com relação aos conselhos. Eu só queria te pedir para você responder isso depois do intervalo comercial, tudo bem? O programa da sociedade volta já, já. Fica com a gente, que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas as suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347 3º andar, telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129 Sala 309-310 Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos, construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho. Confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de entrevistar aqui um dos 11 candidatos a prefeito de Guarujá nessas eleições de outubro. Ele é o Jonatas Nunes. Jonatas, que é candidato pela coligação entre PSOL e PSTU. Seu candidato a vice-prefeito é o Oswaldo Gonçalves Júnior, que está aqui do nosso lado também. Deixei uma pergunta no ar no primeiro bloco, depois de toda a exposição do Jonatas sobre toda essa questão, qual seria a mudança de paradigma que haveria no cotidiano das pessoas com um eventual governo PSTU, um governo essencialmente com uma postura de esquerda, com ideologia. Poder dizer assim que é um partido com ideologia de esquerda. Os outros partidos direitos não têm ideologia. Então, como é que seria, principalmente com relação ao assunto que você se passeou bastante durante o primeiro bloco, que é a questão do funcionamento dos conselhos, interferindo aí na relação da cidade com o lixo, na cidade com o transporte, em outras questões. Eu te pergunto, como é que seria o funcionamento desse conselho? O que daria para dizer que será diferente? Por exemplo, hoje, Valdir, o que acontece? Eu gosto de usar muito esse exemplo. você tem hoje várias prestações de serviço de péssima qualidade no município. Então, quando uma criança pode chegar a óbito por falta de um serviço de qualidade na área de saúde, normalmente se dá não só por causa desse serviço de péssima qualidade. Às vezes acontece pelo seguinte, porque a criança até poder chegar do bairro distante que ela está na cidade, até conseguir chegar no único lugar onde tem a pediatra, também lhe falta outro serviço que é o de transporte coletivo com qualidade. Então, você tem uma criança lá no rabo do dragão, lá não tem uma UPA, não tem um pediatra, não tem como ela ter acesso ao serviço de saúde, aí junta que ela vai poder chegar no outro canto da cidade onde vai achar o pediatra, mas ela não tem como, não tem um carro, não pode pagar o táxi, não tem uma remoção. Então, junta-se várias prestações péssimas de serviço e você pode levar uma criança a óbito. Na questão do conselho, por exemplo, o conselho de saúde, como que a gente resolve esse problema? Na nossa opinião, a gente tem que empoderar os dois principais, atores que são os que mais conhecem da realidade da saúde. Quem são esses dois principais atores? Todos os munícipes que são os usuários e aí eles têm que estar empoderados dentro desse conselho. E qual o outro grande ator? O trabalhador da saúde. Hoje, Valdir, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um motorista de ambulância, um médico, ele conhece muito mais da realidade ali de ponta do que qualquer secretário de saúde que tem só os dados frios. Mas nunca é chamado para dar para o governo. Mas nunca é chamado porque ele não tem espaço dentro, como está formatado hoje a política da cidade, o trabalhador que tem o conhecimento ali da ponta, seja ele na área do turismo, seja ele na área da saúde, seja ele é o trabalhador da educação, seja ele em qualquer área, ele não está empoderado. Nós vamos empoderar. Então, o espaço que vai ser dado para cada setor, na área da cultura, quem mais tem que ter poder são os agentes de cultura, não é o poder público. O poder público, ele só serve para ser um facilitador. O Paulo Freire gostava muito de falar esse termo, facilitador, porque quando você é um facilitador, você leva em consideração que o outro tem saberes, que o outro tem conhecimento, que a sua função enquanto gestor público é a função de facilitar a vida do cidadão para que ele consiga também se resolver, para que ele se empodere, para que ele tenha o que o principal, principal componente para a decisão, que é o fundo orçamentário. Porque não adianta também eu chegar para você e falar bem assim, ó, Valdir, você vai participar do conselho, você vai tirar várias políticas lá, várias decisões, só que é o seguinte, chegando aqui, a gente não vai dizer quanto que tem dinheiro para você usar e a gente depois pode vetar todas as suas propostas porque a gente pode usar um argumento que não tem nenhum centavo. Porque normalmente, muitas vezes, isso que acontece. Não, a gente quer empoderar, com a decisão política e com o fundo orçamentário também. Para nós, esse é o único jeito de inverter a prioridade que tem hoje na cidade. Hoje a prioridade é os empresários, a gente quer que a prioridade seja o cidadão, para não ser mais essa coisa do mais do mesmo. Porque a gente corre o risco de ter uma herança, uma herança maldita que qualquer, qualquer político que chegue no poder, pode ser a gente ou qualquer outro que chegue no poder, que com essa lógica não se consiga fazer nada. É a lógica de fazer a política para os empresários e não para o cidadão. Para a gente, cada conselho, cada conselho que houver que empodere o cidadão, o munícipe e o trabalhador do setor vai ser um conselho que vai dar certo. É essa a nossa opinião. E é essa a grande diferencial o nosso para os outros. Mas o processo de escolha do conselheiro não vai acabar repetindo o mesmo processo que é hoje? Só que sobre o teu ponto de vista, não sobre o ponto de vista do chefe de executivo de plantão que a gente tem hoje. Eu acho que até o Júnior, que foi conselheiro de cultura, seria legal dar o exemplo de como ele trabalhou essa questão. Que bom. Podemos então passar a questão. É, justamente na parte que eu estou mais engajado, que é justamente essa questão dos conselhos. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. O telespectador pode perguntar mas se hoje é o prefeito que escolhe sobre o seu ponto de vista, o que seria diferente num ponto de vista diferenciado? Eu vou te falar como. O conselho, ele vem, como a palavra diz, já vem o conselho. Então ele surgiu lá do tempo dos reis, que tinha os conselheiros que davam instruções para os reis que o rei ouvia ou não. E depois, com o tempo, os conselhos passaram a ser uma coisa mais acadêmica. Os que estavam em faculdade, os mestres acadêmicos que faziam parte do conselho. A partir da Constituição de 88, o conselho passou a ter um outro sentido, nos permitiu criar um conselho diferente. E a partir de 2003, foi criado sistemas de sistemas nacionais que fortaleceram mais ainda o conselho. Então nós temos o Sistema Único de Saúde, nós temos o Plano Nacional de Educação, nós temos o Sistema Nacional de Imobilidade Urbana, nós temos o Sistema Nacional de Cultura, da qual eu mais me apoderei. Todos esses sistemas nacionais, eles dão ao município empoderamento aos seus conselhos. Então, todo conselho hoje, por lei federal, ele tem que ser deliberativo, tem que fazer parte da discussão orçamentária e tem que ter a participação popular, o maior possível. Em geral, até se propõe no conselho sempre você ter dois terços da sociedade civil. Para não dizer amém, né? É, isso, exatamente. E o presidente do conselho, ele tem que ser eleito pelos conselheiros. Então, desse jeito que você traz a participação da sociedade civil. O que existe hoje é um descrédito total da administração pública, das secretarias. Então, as pessoas imaginam que os conselhos são algo da secretaria ou do executivo. E, na verdade, não é. É algo da população. Os conselhos é o apoderamento da sociedade civil. É a sociedade civil, é o momento da sociedade civil. Então, o pessoal, ele vai resgatar essa participação. E de que maneira? como o Jonathan falou, dando ao conselho o poder deliberativo e o orçamento. Ele vai trabalhar em cima de um orçamento. Ele vai determinar. O conselho, a saúde hoje no município está ruim? Está péssima? Está. E o conselho de saúde funciona? Não. É um exemplo claro disso. E quem são os conselheiros de saúde? Como que eles são indicados? Qual a participação deles? Então, é nesse sentido que nós queremos mudar. Claro. E aí nós vamos fazer também os conselhos de bairro, que vão ser um conselho paralelo a esses conselhos, que aí sim é onde vão dar informações e decisões para a prefeitura, para o governo, das necessidades do bairro. São coisas distintas. A necessidade de um bairro é uma coisa, é o conselho que ele vai trabalhar no bairro ali. E o conselho de cultura, ele já é para a cidade inteira. São conselhos distintos. Mas a gente tem que ir através desse empoderamento. E hoje, Valdir, a cidade não está apta nesses sistemas que o Júnior está falando, sistema nacional de cultura, a cidade não está apta juridicamente em quase nada. Ela é inapta para todas as condições. Juridicamente, a nossa cidade é péssima. Mas pelo mau funcionamento do conselho ou simplesmente porque não foram cumpridas? porque ela não se cumpre as metas. O executivo clássico é, o executivo até hoje e o conselho no caso também de cultura nunca conseguiu terminar o plano municipal de cultura, por exemplo. Para poder mandar para a Câmara dos Vereadores a Câmara fazer a votação, a aprovação não. Então, ou seja, há oito anos o mesmo governo e não conseguiu concluir nenhum plano municipal. Não tem plano municipal de mobilidade urbana, não tem plano municipal de cultura e assim por diante. então a gente enquanto cidade a gente não é sério. Enquanto poder público a gente não é sério. A gente tem que estar no mínimo apto juridicamente. Isso é uma função que não requer investimento financeiro, requer vontade política, organização, requer gestão, planejamento. Isso a gente do pessoal quer conseguir fazer esse debate com a sociedade. A gente tem um projeto para a cidade, um projeto sério, um projeto de empoderamento, um projeto de ajustar a cidade juridicamente para estar apta. Inclusive, por quê? Porque quando você não está apto nesses setores, você perde, por exemplo, investimento. Você fica inato para investimento do Estado, investimento da União. Então hoje, já perde porque não pode colocar projetos. o funcionamento pleno e correto de um conselho, ele é, de alguma forma, facilitador na obtenção de recursos. E hoje é uma exigência. Ele participa dos editais, porque são os editais que dão transparência para a distribuição do dinheiro. O conselho não funciona, fica aquela coisa, não tem dinheiro. É, você fica reduzido a sua capacidade de captação de recursos. Quer ver um exemplo assim, que eu vou usar pela cultura? Eu vou pegar o exemplo do desfile de carnaval, né? Certo. E existe uma tese aí que a prefeitura, que o governo acabou com o carnaval. Não, não acaba. Nenhum governo acaba com o carnaval. Carnaval é uma festa popular. Sem dúvida. O que o governo não fez foi dar dinheiro para o desfile de carnaval. Certo? Quando deu dinheiro, né, que foi dinheiro orçamentário, ele fazia uma política de governo. Ou seja, eu sou bonzinho, tenho dinheiro, pego dinheiro, dou para as escolas de samba, faço arquibancada, bonito, tô legal. Quando eu não tenho dinheiro, eu não faço nada. Aí eu deixo as escolas de samba e deixo essa cultura popular à língua, largado. Como que você muda esse quadro? Você criando leis. Então, com a implantação do sistema municipal de cultura, coisa que ainda não foi feita e com o plano, permite a secretaria, o executivo, a criar, um exemplo, uma lei de renúncia fiscal para a cultura. E aí sim, então uma empresa vem querendo patrocinar o carnaval. Como que ela vai patrocinar? Ela vai reter no imposto de renda dela, né, esse dinheiro que ela investiu no carnaval. No imposto de renda não, eu minto, no imposto municipal. Pode ser IPTU, SQC, SQS, enfim, todos esses impostos. Se você não tem essa lei, como é que a empresa vai colocar dinheiro? Exato. Só através de caixa 2, ou através do amiguinho, aí que você promove, ajuda até nesse... Não precisaria se nem do modelo que está sendo sobre... Por questão até de estar fazendo uma... Cuidando desse assunto, imaginando esse assunto, a lei Rouanet está se imaginando fazer o carnaval do ano que vem utilizando até os instrumentos da lei Rouanet. Não precisaria nem ir para longe, é isso? Não, não. Poderia usar para reforçar o caixa, entendeu? Porque existe uma verba federal pela cultura, não sei agora, com esse governo golpista que entrou lá, mas existe uma regra que existe dinheiro da cultura específico para desfile de carnaval, mas você tem que ter o projeto, você tem que ter o plano implantado e você tem que ter as leis de renúncia. Não, ficou um exemplo bem claro mesmo, como é que muda o cotidiano. Então, a gente gosta de falar muito o seguinte, é quem paga a banda escolhe a música. Isso. E para a gente, quem deve pagar, quem deve escolher a música é a população. É uma versão mais moderna daquela coisa, a bola é minha, né? Isso, a famosa bola é minha. Então, para a gente, a gente quer administrar junto com a população. Para nós, por exemplo, a gente acha que, a gente tem que parar de pensar que a questão cultural é um investimento perdido, é uma coisa que a gente está perdendo dinheiro quando a gente investe em cultura. Essa lógica do Estado, da lógica do que é público, tem que ser invertido. Porque, assim, o Estado, ele não é o campo do mercado, ele é diferente. Vou dar um exemplo clássico. O sujeito tem uma empresa de ônibus, por exemplo, ele acha o seguinte, olha, eu não compensa eu chegar até aquele bairro porque tem uma população muito pequena, porque eu vou ter poucos usuários daquela linha. Então, eu deixo aquele bairro sem linha. Pronto, resolveu, assim resolveu o problema. Por quê? Custo-benefício não compensa eu chegar lá. O Estado não pode ser isso, o Estado é diferente. ele tem que lidar com aquilo ali, é um serviço público que é necessário. A partir do momento que aquele bairro é pequeno, não tem linhas, não tem acessibilidade lá, é aí que a política pública tem que chegar. A gente tem que criar política pública para que toda a cidade seja espraiada no direito dos serviços públicos a todos. Então, por exemplo, como que a gente pode resolver, como o Júnior colocou essa questão do carnaval? A gente tem que começar a pensar o carnaval como uma política de Estado, uma política pública. hoje, como que a Prefeitura resolveu o problema? Dizendo que, por exemplo, não tem dinheiro para o festejo junino e aí dezenas, dezenas e dezenas de entidades que contavam com aquele recurso que advém da atividade dos festejos juninos para poder tocar suas atividades o ano todo, para fazer um fundo de caixa, é simplesmente se planejar e não ter o festejo junino. Pronto, cortou, acabou. Como que a gente deve lidar com isso? Com o Conselho de Cultura adequado, a gente tem que se antecipar esses problemas porque é essa necessidade da função do gestor público, se antecipar o problema. Porque isso não pode ser problema do indivíduo. O indivíduo não tem condições sozinho de resolver esse problema. Quem tem que fazer isso é a administração pública. O carnaval, nós temos que ter um projeto de carnaval para a cidade que gere recursos o ano inteiro para essa gremiação para que ela possa também empoderar os seus atores ali, seus agentes culturais, o sujeito que faz a escultura, o sujeito que faz o figurino, o sujeito que faz o ensaio, a coreografia, são trabalhadores e eles precisam ter remuneração também. Se a gente tiver um projeto de carnaval sério, por que não é possível a gente ter um projeto de carnaval sério aqui e gerar emprego e renda para a população? Não por acaso a palavra prefeitura já se determina justamente que não é para apagar incêndio. É o que pré-faz, é o pré-feito. E quem participa, nós estamos pegando o destile de carnaval como exemplo, porque quem participa do destile de carnaval desse período, desses quatro dias, sabe a movimentação econômica que tem ali em volta da arquibancada e gera uma economia nua. Como são os festejos juninos, destile, destile de 7 de setembro. O governo que está e tudo de ruim que ele representa, ele inventou os discursos interessantes. Ele falou o seguinte, olha, vai ter carnaval, só que é diferente, o carnaval vai ser descentralizado, cada um vai fazer as bandinhas como quiser. Meu Deus do céu, que absurdo. Quer dizer, é colocar um sorvete na nossa testa e achar que a gente é burro. Não é possível isso. Todo mundo sabe que as bandas vão ter espontaneamente esse edital, mas o que não vai haver é o desfile com o investimento adequado, esse edital. Aí ele fez a mesma coisa de festejo junino. Ai, vai ter festejo junino, só que vai ser nas escolinhas, vai ser nas paróquias, Jesus, é óbvio que vai ter nas paróquias, sempre teve, historicamente sempre teve, isso faz parte da cultura popular. O que deixou de ter foi o festejo centralizado nas grandes praças, etc. Então o nome disso é falta de investimento. É como dizer assim, o Macaco Simone tinha uma frase que eles tucanizaram, tucanizaram a expressão. Na verdade, eles estão querendo que a gente cumpra o discurso que é mentiroso. Nessa lógica, até o desfile da Senhora da Pátria foi descentralizado também. Foi também descentralizado. Cada escola pode fazer o sete seteiro da sua escola. Justamente é a falta de entendimento de uma política de Estado e de uma política de governo. Se a cidade está falida hoje, é porque nós sempre tivemos políticas de governo. Nós queremos criar política de Estado. Política de Estado. Na nossa visão, o Estado tem que estar presente, ele tem que intervir, ele tem que ser gerador de emprego e renda. Ele não pode ficar estagnado, parado, olhando e colocar toda a culpa na crise. A crise é nacional, a crise estadual, a crise é mundial e a gente tem que falar para não. A gente tem que ser um proponente também, a gente tem que ser ativo nesse projeto. E tem muita coisa para ser feita nessa cidade e falta vontade política. Nem tudo é dinheiro. Tem muita coisa que falta vontade política. A gente acha que a gente vai economizar muito, Valdir, economizar muito do orçamento público. Quando a gente, por exemplo, eliminar o problema da corrupção, isso já é uma economia tremenda. segundo, esses contratos fraudulentos que estão aí, que a gente vai rever, assim, o pessoal tem no seu programa de governo uma proposta de controladoria geral do município, que a gente precisa ter aqui para poder fazer a auditoria de todos os contratos do município. A gente sabe. Diferente da que já existe? Totalmente, diferente, empoderada de verdade, a gente com uma lei realmente forte de transparência de toda a informação, com participação popular nos orçamentos, criar um orçamento participativo, a gente fala, mas já tem orçamento participativo na cidade, pro forma também, você que sabe, você que vai nas reuniões de orçamento participativo, você sabe como funciona lá. É um engodo, aquilo ali é um teatro para todo mundo ver, para dizer, fazer de conta que existe, mas a gente sabe que não existe orçamento de fato. Tem algumas máximas que o político comum joga, que a gente quer destruir. Uma delas é de que um governo não governa se não tiver com o legislativo, se não tiver com a Câmara. Isso é mentira. O governo, ele governa com o povo, é com as pessoas que ele governa. O legislativo governa com o povo também. O vereador não pode governar com o prefeito, ele tem que governar com o povo. Então, se ambos governarem com o povo, você dá empoderamento ao povo. Então, são máximas que nós do PSOL queremos desconstruir. Com certeza. E eu acho que essa eleição já está, pelo menos, provando alguma coisa assim que, como é importante e acho que essa entrevista, esse bate-papo nosso aqui, pode ter a pretensão talvez de mostrar, mas é importante que as pessoas que pensam positivamente a respeito do lugar onde vivem, se apoderem, usando a expressão que você usou, se apoderem do ambiente político e se lancem, sim, candidatos, por que não, para levar as ideias e mudar. você é livreiro, né? Sou livreiro. Você leve todos os livros antes de vender, não? Não, todos não, infelizmente, porque é impossível, porque eu vendo milhares de livros, né, graças a Deus. Então, assim, mas eu gosto muito de ler, sempre, fui fundador do primeiro Cebo da Ilha de Santa Mara, na Praça 14 Bios, muita gente me conhece de lá, e aceio pela literatura, pelos livros, pela cultura, sempre feito desde a adolescência. Queria agradecer muitíssimo para os dois, eu não tenho, a gente tem um limite de 40 minutos que já, já, já extrapolei, a gente vai ter outras oportunidades, espero, aí ao longo da campanha, para levar todos os pensamentos, todas as correntes de pensamento político, e muito importante, a participação de vocês aqui, eu queria agradecer muitíssimo pelo bate-papo que a gente teve, deixo espaço para você cumprimentar o Terexpress, primeiro o Bartolinho, que falou menos. Sim, claro, eu quero agradecer de novo a você, a TV, a Guarutv, TV Guarujá.